Olá, meus queridos amigos do sexto ano, tudo bem com vocês? Venho aqui gravar a nossa revisão da unidade de 8, nossa revisão de produção de texto. Então, vai ter algumas informações importantes aí. Não tem formulário, a produção de texto, a avaliação são os trabalhos, as avaliações são os trabalhos. Outra coisa, aproveito para ver se vocês fizeram o trabalho. Eu pedi dois, tá? Um era da unidade de 7, que era o relato de aventura, o relato de viagem, que vocês contariam sobre uma viagem em um texto com parágrafos. Escreveriam um texto, mandariam para mim em parágrafos, contando sobre uma viagem, uma aventura que vocês tiveram. A segunda proposta da unidade de 8 é a proposta da regra do jogo. Essa proposta é um tutorial de regra do jogo e eu adaptei ao momento para vocês fazerem um vídeo. Vocês deveriam mandar esse trabalho em forma de vídeo. O que vocês fariam no trabalho? Vocês iam escolher um jogo da preferência de vocês e iam explicar esse jogo no vídeo. Explicando o que, professora? Então, vamos lá na preparação. O que eu queria no trabalho de vocês, então, para quem ainda não fez, por favor, façam, tá? Assista as aulas de revisão e façam. É o título, vocês vão falar no vídeo do título, informe exatamente o que vai ser ensinado no vídeo. A apresentação e saudação, apresente-se e dirija-se a quem está assistindo, de maneira simpática e educada. O objetivo do vídeo, informe por que o vídeo está sendo feito e por que a pessoa deve assistir a ele. A explicação, ensine como jogar, coloque-se no lugar do interdoutor, procurando prever e solucionar as dúvidas que ele puder ter. E use o verbo no modo imperativo, que esse é o nosso objetivo, aprender o verbo no modo imperativo. E a despedida, agradeça pela audiência, peça ao interlocutor que avalie o vídeo. Então, se vocês já fizeram ou não fizeram, querem fazer novamente, acham que não colocaram tudo isso daqui, então, façam o trabalho de vocês. Beleza, pessoal? Essa era uma explicação. Aí, a linha de página. Na página 43 do livro de idade, que tinha uma interpretação de texto também, né? Essa interpretação vai ajudar vocês a fazer o trabalho, caso vocês não tenham feito. Ô, Heiber, o texto é colégal vacina, nós já trabalhamos, já explicamos na live. E tem uma sensuizinha de interpretação, tá? Depois disso, nós somos lá na unidade 9. E nós trabalhamos o texto da página 54. O Pelicano e a Heiberota e mais o texto, que era o Bobo Eurei, né? Esses textos, nós já fizemos a interpretação deles. Então, esse foi o nosso trabalho nas aulas de produção de texto. Então, vejam lá se vocês fizeram todos os trabalhos e se não fizeram, tem contato comigo. Tá bom, pessoal? Até a próxima UPR. Tchau! Tchau!